Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no spot interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Mauro Betting, Bruno Formiga, junto com o Fred Caldeira na transmissão desse jogo. Aí a tensão, posicionamento do TNT, depende das características dos jogadores, pra saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta ser uma mão inteligente na frente, se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Organização não é só pra defender, é também pra criar. E 4-5-1 pode ser sim. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. O goleiro também tem antevisão de prato. Imaginou o que o batedeiro ia fazer e foi muito bem na bola. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Categoria, que frieza pra bater esse pênalti, hein? 1 a 1. Espetacular. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor que o mérito do goleiro que fez a defesa. Bateu de cima do goleiro! Pintado do goleiro. Bateu muito bem. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. O pênalti não é uma teoria, mas é muita tranquilidade do jogo que ele teve de sobra nessa cobrança. É preciso ter sorte na vida. O goleiro estava vendido, mas a bola bateu na bola. Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas aqui não tirou o mérito do goleiro. Abre os braços pra fazer a defesa! Que aula de defesa! Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. 120 minutos pra perder nos pênaltis. Dói demais! Grande abraço a todos!